Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu pulo na cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos, no espelho E o telefone na minha mão O tanto que eu te queria O perdão nunca bastava E essa proximidade não tava Me perdi no que era real E no que eu entendei Escrevi as rumores, deixei o cabelo crescer Me dê, 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 com valida História com Deus E a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei Te contei tantos segredos Que era só Deus E mais do que no diário Que nunca me apeteceu Entre palavras mudanças Entre palavras mudanças Tantas palavras de amor E essa paixão Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sou sim aqui Eu pulo ao lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos, no espelho E o telefone na minha mão Ele vai me afastar de você Ele vai me afastar de você Eu sou sim aqui Eu sou sim aqui Eu pulo ao lado da cama Eu consigo dormir Meu coração acelera Eu sou sim aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos olhos, meu espelho e o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Obrigado